Agora é Economias e Informações do Mercado Financeiro com Samy Dana. No segundo dia de alta na semana, Ibovespa subiu 0,42% na quarta-feira, ontem, e fechou aos 125.929 pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,76%, negociado por R$ 5,19. Foi mais um dia de muita oscilação do Ibovespa e dessa vez não dá para culpar o exterior. Depois de começar a semana em queda e se recuperar na terça, o mercado americano estendeu ontem um movimento de alta. O Dow Jones, índice da Bolsa de Nova Iorque, subiu 0,83%. O SP500, das 500 maiores empresas com ações nas bolsas, fechou em alta de 0,82%. E a Nasdaq, onde são negociados os papéis das empresas de tecnologia, encerrou o dia em 0,92% no positivo. Seguem os temores com a variante Delta, responsável por 80% da nova alta de Covid nos Estados Unidos. Mas as opiniões entre analistas divergem sobre o quanto pode levar a novos fechamentos da economia. Por isso, as bolsas se recuperaram. Por aqui, dois fatores pesaram em nosso Ibovespa. O primeiro foi o fato do ministro da Economia, Paulo Guedes, voltar a defender, em entrevista, a taxação dos dividendos em 20%. Assim que a fala foi divulgada, as ações dos bancos e alguns papéis do setor elétrico, que vinham subindo, passaram a cair. Ambos os setores costumam pagar dividendos mais altos e vêm caindo nas últimas semanas por conta disso. O segundo fator é mais geral e pegou a bolsa como um todo. É o fato da arrecadação de junho ter vindo abaixo do que esperava o mercado. Contra uma projeção de quase 140 bilhões de reais, a Receita Federal informou que foram arrecadados 137 bilhões no mês passado. Isso foi visto pelo mercado como um sinal de recuperação da economia pode estar mais fraca. Mas o que acabou pesando para a subida do índice foi a Petrobras. Na esteira da alta do petróleo exterior, seus papéis terminaram o dia com 1% no azul. E como a Petrobras tem um bom peso no Ibovespa, acabou segurando o índice no campo positivo.